Olha, a morte da rainha Elizabeth II foi anunciada na última quinta-feira, quando a Ponte de Londres caiu, uma expressão usada localmente. Desde então, foi deflagrada a Operação Ponte de Londres, que existe desde a década de 60, para que o governo britânico tivesse controle absoluto da situação. E o que o mundo vê até agora é a tradicional organização e pontualidade britânica. Para tratar sobre esses ritos do funeral da rainha e os desdobramentos do falecimento da monarca, o Jornal da Manhã recebe a professora de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Marise Chon. Tudo bem, professora? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã. Bem-vinda. Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia para vocês. Bom, a gente vem acompanhando uma organização muito grande, né, na visitação ao caixão. E talvez aqui no Brasil, muita gente se pergunta qual é o interesse real mesmo dos britânicos com a monarquia. Chama atenção isso? De que forma esse momento é importante para o Reino Unido? Bom, é importante entender que as tradições, a cultura não pode ser vista simplesmente na chave de interesses utilitários. Então, uma cultura, um valor, não é simplesmente um objetivo final baseado em um cálculo racional. Não que não exista uma racionalidade, mas os nossos valores, a nossa moral, nem sempre se dá por essa questão baseada na maximização de ganhos e minimização de perdas. A monarquia britânica, ela é uma tradição, ela é uma cultura, ela é, no caso, é uma instituição onde o cidadão britânico se reconhece. E, principalmente, acho que também tem aqui uma liderança pessoal também da rainha Elizabeth em relação à sua popularidade. Professora, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Professora, bom dia. Nós testemunhamos, recentemente, vários políticos de esquerda aqui no Brasil comemorando a morte da rainha Elizabeth e acusando-a de ser culpada de vários crimes. Esses políticos provavelmente desconhecem que, desde a Revolução Gloriosa de 1688, quem manda no Reino Unido é o parlamento. O rei é apenas o chefe de Estado, mas o primeiro-ministro é quem lidera o governo. A minha pergunta para a senhora é qual é o futuro, na sua opinião, qual é o futuro do sistema político britânico em um mundo que está dividido entre as visões da esquerda e da direita? É uma excelente pergunta. Bom, as redes sociais, às vezes, não permitem ambigüidades e ambivalências. O Reino Britânico, ou melhor, o Império Britânico, ou ainda a Inglaterra, é importante considerar dois pontos aqui. A instituição monarquia britânica, na verdade, ela não tem resquício medieval. Ela é uma instituição que está muito ligada aos elementos que compuseram o mundo moderno. Tanto o Estado Nacional, quanto a possibilidade de existir uma nação, por isso também um Estado soberano, independente, como também o elemento parlamentar que você comentou. O segundo ponto, importantíssimo aqui, é que a Inglaterra, ao mesmo tempo que foi o Império, obviamente não se questiona isso e teve seus elementos coercitivos nas colônias, também foi palco de várias vanguardas no mundo. Então, vanguardas que vão desde as questões de ter coexistido uma monarquia com uma das democracias mais potentes no mundo, como também hoje continua sendo vanguarda até nas questões que muitos progressistas defendem, como questões de gênero, por exemplo, questões ambientais. Inclusive, se prevê que o Charles, agora o novo rei, vai ser um dos grandes embaixadores de questões ambientalistas. Você agora, Amanda Klein. Bom dia, professor. Acho que eu queria pegar por aí. A senhora fez uma distinção na sua primeira resposta sobre a monarquia enquanto instituição e a liderança pessoal que a rei Elizabeth II exercia. É possível imaginar aqui o príncipe Charles, agora rei Charles III, e você sinaliza com essa, indica com essa sua resposta de que ele pode ser uma liderança na questão ambiental, por exemplo. Que tipo de liderança ele deve impor ao mundo? Ele deve se até mais a questões políticas? A rainha Elizabeth ficava, sempre assumia uma... Era difícil saber o posicionamento político. Ela não emitia esse posicionamento político. A gente deve esperar do Charles III uma monarquia mais em sintonia com algumas questões caras à política atual, à política moderna, como a questão ambiental, por exemplo. E que outras questões a senhora acha que devem estar à frente desse reinado? Antes dela morrer, a gente já discutia isso, né? Que o Charles teria alguma atividade, mas uma atividade muito mais envolvendo, não exatamente a política em si. Claro que sempre existe algum elemento político no momento em que ele tem algum tipo de poder, pelo menos no sentido diplomático de influência, né? Mas ele atua já com empresas privadas, com instituições filantrópicas, nesse tipo de ação. Acho que, espero que ele... Não desejo, não se trata de uma questão de desejo, de prescrição, mas imagino que possa acontecer. Sim, claro que tudo vai depender muito da reação, mas sempre com uma característica muito típica da Inglaterra, que a Inglaterra, ela historicamente sempre decidiu por um caminho do meio. Então, por exemplo, a Igreja Anglicana foi uma decisão de um caminho do meio entre a reforma protestante e continuar vinculada à Roma e à Igreja Católica. O parlamentarismo foi um caminho do meio entre a Inglaterra não se tornar uma república e, no caso, continuar com a sua instituição monarquia. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, é sempre... A Inglaterra tem essa... Vamos dizer, essa característica e eles têm essa auto-identidade. A auto-identidade de um povo não é exatamente uma realidade, mas a auto-identidade do povo reforça certas ações. A auto-identidade da Inglaterra é uma auto-identidade de um povo sensato. Então, eu não imagino que o Charles vai romper, vai ser um vanguardista, vai romper limites, absolutamente nada nesse sentido. Imagino, obviamente, que o Charles pode não ter a capacidade de manter a integração da Commonwealth como a Elizabeth teve, porque a Commonwealth já vem se enfraquecendo desde o século XX. Mas, no caso da Inglaterra, não vejo nenhuma perspectiva da monarquia, por exemplo, se enfraquecer e nem mesmo essas sinalizações políticas do Charles enfraquecerem a monarquia, por exemplo. Participação da professora de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte, Marisa Echons. Professor, obrigado pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Obrigada.